No BM48, eu preciso saber várias rotas, várias rotas do gás pra sobreviver? Mano, não necessariamente. O que eu vou recomendar pra você sobre rota quando você quer jogar dentro do gás ZMB? Por exemplo assim, eu acho muito bacana que você sempre tenha uma rota fixa, entendeu? Eu sou um cara que defende rota fixa. Aí você pode ver algumas lives minhas que eu não faço sempre as minhas rotas fixas. Por quê? Por exemplo assim, eu aprendi sobre rotas e eu montei três rotas fixas pra mim, entendeu? Que eu gosto de utilizar. Hoje em dia, eu gosto mais de cair por uma cidade e à medida que eu vejo a rotação dos outros squads, eu faço as minhas rotas a partir dali. Então, por exemplo, hoje a minha rota fixa, a cidade fixa que eu caio, vocês já devem saber que é Bussais. Eu gosto muito da cidade de Bussais porque ela é uma cidade bem aberta, que eu posso rotacionar bem fácil ali pra shipyard ou pra cemitério, por exemplo, que eu acho bem fácil de fazer essa rotação. E por exemplo assim, se caso der ruim ali com o pessoal quando eles estão luteando ali em cima, quando eu estiver lá embaixo, eu já posso pegar a fuga negativa e ir pra água, por exemplo, ou rotacionar lá por baixo, entendeu? Pra qualquer uma das duas cidades, onde eu sei que não vai ter pessoas dependendo de por onde que passou a rota do avião. Então, uma coisa que eu falo pra vocês, se vocês se sentirem confortáveis em fazer rotas fixas e rotações fixas, não tem problema nenhum. Por exemplo, uma das rotas fixas que eu usei por bastante tempo foi cair em Pochnock, aí depois eu passava Mars Electric, depois eu passava Factory. Quando eu chegava em Factory já, a safe já estava bem fechada e a partir dali eu decidia pra onde que eu ia depois. Então, uma coisa que eu falo pra vocês, vocês podem tanto fazer rotas fixas, entendeu? Por exemplo, pegar uma cidade e falar, ó, eu vou começar a cair todas as partidas em Bimazaki, por exemplo, e você aprender onde que tem o melhor loot de Bimazaki, quais são os melhores posicionamentos de Bimazaki pra você trocar. Pra você conhecer o terreno que você vai cair, entendeu? Pra você ter uma vantagem em relação aos seus inimigos. Então, fica bem ligado isso aqui, que isso aqui pode ser bem vantajoso pra você. Então, você pode tanto escolher uma rota fixa, entendeu? E você também pode escolher uma rotação fixa. Hoje a minha rota fixa que eu utilizo, igual eu falei pra vocês, é a Bussais. E a partir dali eu posso rotacionar tanto pra ship ou pra cemitério, ou pra observatório, às vezes que eu gosto também, que eu sei que tem bastante loot. E a partir desse ponto eu decido pra onde eu vou, dependendo de como que tá a rotação dos squads, se a gente achou alguém ou não, ou se a gente tá bem de loot ou não. E daí pra frente a gente decide como que vai ficar o jogo, beleza? Então, essa é a dica pra vocês. Não necessariamente vocês precisam ter um monte de rotas fixas, ou um monte de caos fixas pra vocês caírem. Vocês podem ter algumas que vocês gostam de cair. E se vocês, caso, não conseguirem cair lá porque tá caindo gente e vocês não querem trocar, aí vocês podem pegar uma rota diferente também, que não tem problema nenhum. Mas sempre sabendo que é importante vocês terem mais de uma rota fixa, pra quando o pessoal for cair lá e vocês não quiserem trocar, vocês podem escolher outras rotas e não precisar escolher uma rota totalmente aleatória, porque às vezes pode ser bem desvantajoso pra vocês. Beleza? Obrigado. 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 Obrigado.